A Femeron abriu as portas para a doação de sangue, em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Rolim de Moura. A campanha de doação faz parte de um calendário anual que envolve a igreja. O mês de junho é um mês onde as doações no Brasil todo é muito baixo, então é o junho vermelho. Então a Igreja Adventista, prontamente, como sempre esteve, nos ajudou e aí hoje, então, uma coleta especial para a gente poder levantar o estoque da Hemorrede, não só de Rolim de Moura. As campanhas de doação de sangue da igreja fazem parte do projeto Vida por Vidas. A população a gente só tem a agradecer, porque todas as vezes que a gente precisa, eles comparecem. E nós estamos passando por uma fase bem difícil, realmente a coleta está muito baixa e, graças a Deus, eles compareceram hoje e que seja uma ótima coleta. De acordo com a enfermeira, o projeto Vida por Vidas foi realizado pela primeira vez em 2005 no Rio Grande do Sul, que tem como objetivo a conscientização da importância em doar sangue, que essa atitude de solidariedade seja um hábito regular na vida das pessoas. Até o momento, a gente teve mais ou menos 20 pessoas ali na recepção, o que é um número expressivo para a gente, visto o horário. Nossa coleta vai até meio dia, meio dia e meio. E aí a gente espera pelo menos o dobro disso até o fim do expediente. De acordo com o jovem Ítalo, a iniciativa é uma forma da igreja se aproximar da comunidade e, ao mesmo tempo, contribuir com quem precisa de sangue. Já venho doando há algum tempo e vejo que é muito importante para ajudar pessoas, que isso você pode ajudar a salvar alguma vida. Você que ainda não é doador, venha aqui, o atendimento é ótimo e as pessoas precisam da sua ajuda. Esta ação social também é uma maneira de ajudar as pessoas que necessitam diariamente de sangue nos hospitais. Estamos dando a nossa contribuição, ressaltou o jovem. Eu sou daqui de Rolim de Moura mesmo, moro aqui há cinco anos, vim para fazer faculdade e atualmente moro aqui e trabalho aqui. Já é doador há quantos anos? Há dois anos e meio. Vale a pena? Vale sim, vale muito a pena. Vale a pena.